As câmeras de um posto no São Pedro flagraram a ação dos bandidos. Os clientes estão do lado de fora da loja de conveniência quando a dupla chega de moto. Um deles está armado e aponta o que parece ser uma pistola para as vítimas. Todos entram na lanchonete e são levados para os fundos da loja. Um dos bandidos vai para o caixa e o outro permanece com as vítimas. Depois de algum tempo, eles fogem. Esse foi o último de uma série de três roubos cometidos pelos mesmos suspeitos. O primeiro crime foi em uma lanchonete, aqui na Avenida Itamar Franco. Na sequência, os suspeitos assaltaram um bar no aeroporto. Os filhos do proprietário estavam no local e ficaram na mira dos criminosos. Ao termo do serviço, o vagabundo chegou e colocou a arma na cabeça do menor e apontou a arma para os demais. Ele cobra mais segurança para trabalhar. A rua aqui é uma rua que não transmite uma segurança, é uma rua que a iluminação é precária. O policiamento passa de vez em quando, mas nós não temos aquela vigilância do policiamento. A polícia militar localizou a moto que foi usada nos crimes. Os militares consultaram a placa da moto e não havia qualquer queixa de furto ou roubo. Após denúncia, fomos empenhados no local, na Avenida Senhor dos Passos, próximo ao número 2700, onde deparamos com um veículo caído no matagal próximo à via pública. Esse veículo, conforme testemunha das vítimas, teria sido utilizado por dois infratores no cometimento de três roubos na noite anterior. Após esse procedimento, essa motocicleta foi removida ao pátio e segue agora para a investigação. A polícia militar foi removida ao pátio e segue agora para a investigação.